Senetes com o Seninha com evoluções no Quartel General dos Bate-Bola. Seninha com seu refrão bomba, Seninha com o refrão de guerra. Seninha está botando para quebrar no Quartel General dos Bate-Bola. O refrão de guerra do Seninha. Vamos embora. Seninha, o refrão de guerra dele. Seninha, quem dê? Seninha, ele tem o que de guerra, ele não tem o que de guerra. Seninha, o que de guerra? Um, dois, três, e... Seninha! É o Seninha! Beleza!